Existem várias injustiças catalogadas na indústria do cinema e geralmente elas envolvem o Oscar. Quem não se lembra da atuação de Sylvester Stallone em Creed, que saiu arrastando prêmios por onde passou e despontava como o maior favorito a vencer o prêmio. Mas para a decepção geral do público e com certeza do próprio Stallone, Mark Rylance foi o vencedor do prêmio de melhor ator coadjuvante pelo esquecível Ponte de Espiões. Outro que causa revolta em todo o mundo é o Oscar do ano de 1999, que teve como premiada a melhor atriz Gwyneth Paltrow por Shakespeare Apaixonado, mesmo com a atuação impecável de Fernanda Montenegro em Central do Brasil. Gwyneth Paltrow Mas imagina você ser indicado a um prêmio por 53 vezes e não ganhar nenhuma? Porra, tudo isso? Isso mesmo, isso aconteceu no Emmy, que é a maior cerimônia da televisão mundial e o injustiçado da vez é Better Call Saul. Isso porque ele é o recordista nessa estatística negativa. Mesmo para alguns sendo a melhor série dos últimos anos, a trama protagonizada por Bob Onder Kirk não conseguiu levar nenhuma vez o prêmio em nenhuma categoria indicada. E esse ano, Bob criou até boas expectativas para ganhar e disse o seguinte no mês de julho de 2023. Você vai achar que é besteira, mas as pessoas sempre dizem que a indicação é uma vitória. Acho que, mais do que nunca, na história da televisão, ser indicado em um mundo onde há tantos programas incríveis é uma vitória enorme. Você sabe, ganhar, é claro, seria bom. Acho que vou descobrir o sentimento um dia, talvez, disse Onder Kirk. O fato é que ele não descobriu como é esse sentimento e essa sensação. Mas me conta aqui, acha que o ator ainda tem chance de ganhar alguma premiação relevante? E mais do que isso, acha que o M foi totalmente injusto com essa série que é uma das melhores dos últimos tempos? Me conta aqui. Aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho e faz todo aquele processo. Até a próxima, falou, valeu!